Quando a gente fala sobre Genjutsu, eu tenho certeza que na sua mente já vem um carinha chamado Itachi Uchiha. Mas será mesmo que o Itachi é o único grande usuário de Genjutsu? Olha galera, no mundo ninja existem muitos e muitos ninjas capazes de usar o Genjutsu de uma forma elevada. Por isso a gente tem que fazer uma análise aprofundada para ver quais são os usuários mais poderosos de Genjutsu, com poderes mais apelões. Então chega mais porque neste vídeo eu vou te mostrar quem são os 11 usuários de Genjutsu mais fortes da obra. Aqueles ninjas que botam medo em geral e acabam com os inimigos apenas com Genjutsu, sem muitos movimentos. Vem comigo! E aí galera, eu sou o Raul Bizarro e sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. É, eu sei que meu sobrenome é peculiar, mas sem piadinha hein, tô de olho em vocês. E bom, no mundo ninja temos 3 estilos de luta. O Taijutsu primeiramente, vou explicar ele, que é o estilo de luta que usa o chakra para aumentar sua força física, desferindo golpes poderosos. É o estilo de luta da porradaria. O segundo é o Ninjutsu, arte de concentrar o chakra e moldá-lo. Com isso você consegue criar técnicas super poderosas, principalmente técnicas de energias naturais, como o fogo, água, terra, raio e água. E assim criar técnicas poderosas, como o Rasengan, Jutsu, Clones das Sombras e outras técnicas. O terceiro é o Genjutsu, arte de manipular o chakra e entrar na mente das pessoas e criar ilusões. Fazendo ilusões que podem até mesmo destruir o corpo das pessoas que foram atingidas. Impossibilitando elas de continuarem lutando. É uma pena que essas técnicas de Genjutsu não foram tão exploradas assim na obra. Pois o Taijutsu e o Ninjutsu foram muito mais. Mas mesmo desde o momento que apareceu, vimos que o Genjutsu pode ter técnicas que podem decidir o rumo de uma guerra. Ou até mesmo acabar com o mundo. Sim, tem Genjutsu que pode acabar com o mundo inteiro. Vocês sabem do que eu tô falando. E sabe um cara que é mestre em Genjutsu? O Itachi Uchiha. E como adoramos ele, fizemos uma camiseta dele. E tem na nossa loja. E ainda tem essa frase marcante dele. Você é fraco, lhe volta ódio. Essa frase tem mais história que muitos animes por aí, galera. Então já clica no primeiro comentário da nossa loja para garantir a sua camiseta do mestre do Genjutsu. E também outras camisetas. E venha se vestir no melhor estilo nerd. Kurenai. Na maioria das vezes, a Kurenai acaba sendo muito subestimada pelos fãs. Principalmente por ter tentado colocar o Itachi no Genjutsu. É, acho que só faltou ela querer afogar o Kizami para vencer ele naquela luta, né? Não faz sentido. Porém, mesmo não tendo um Genjutsu no nível do Itachi, ela ainda assim é muito poderosa. Até porque a gente deve se lembrar que a Kurenai era uma Jounin de elite. Encarregada de liderar o time da Hinata. Uma das principais integrantes do clã Ryuga. E vocês não acham que o clã Ryuga colocaria a Hinata em qualquer equipe, né? Lógico que não. E em relação ao seu poder, a gente viu muito pouco. Porém, podemos ter certeza que ela é muito habilidosa quando o assunto é Genjutsu. Ela é capaz de afetar simultaneamente vários oponentes com suas ilusões. A maioria de suas técnicas de ilusão se concentram na flora. Principalmente usando grandes árvores para prender os oponentes. Na maioria, ela usa pretelas de flores para vários propósitos. Basicamente, essas técnicas envolvendo árvores são bem complexas e difíceis de serem evitadas. O usuário começa desaparecendo como se fosse uma névoa. E em seguida, prende o adversário em uma árvore ou em um galho que deixa ele imóvel. A partir daí, ela pode fazer o que quiser com a vítima. A vítima fica paralisada. Pode prendê-lo, atacá-lo ou até mesmo dar um golpe final. Um golpe fatal. Em alguns episódios Feelers, a gente viu que a Kurenai tinha domínio sobre essas técnicas. E elas foram impecáveis contra seus inimigos. O problema é que a única vez em que ela usou essa técnica de forma canônica foi justamente contra o Itachi, um mestre em Genjutsu. Logicamente que o Itachi conseguiu revidar as técnicas dela de uma forma muito fácil. Chegando até mesmo a ridicularizá-la pelo nível do seu Genjutsu. Porém, mesmo com esse massacre do Itachi para cima dela, é dito que sua habilidade em Genjutsu é mais eficiente em Konoha. Por isso, ela merece uma vaga aqui na lista, galera. Mirai. Sendo filha do Asuma Sarutobi e da Kurenai, a Mirai acabou herdando boa parte das habilidades dos seus pais. Ela tem uma mescla dos dois. E um dos seus grandes trunfos são os Genjutsus ensinados pela sua mãe. Assim como a Kurenai, ela também consegue criar Genjutsus envolvendo árvores. O exemplo disso foi naquele mini-arco em que ela escoltou o Gai e o Kakashi durante suas férias. Durante a missão, um ladrão de carteiras roubou o Kakashi. E de uma forma rápida e precisa, ela deixou o ladrão imóvel devido às árvores que estavam prendendo seu corpo. Além disso, quando o Urashiki invadiu Konoha para pegar a Tarkitaruga que viajava no tempo, ele escolheu tomar os poderes da Mirai para aplicar o Genjutsu nos ninjas da Folha e enganá-los para chegar ao seu objetivo final. No fim, além de ter reconhecido as habilidades de Genjutsu da Mirai, ele ainda conseguiu atacar os ninjas de Konoha de uma forma muito eficiente usando os poderes dela. Portanto, a gente deve imaginar que as suas técnicas de Genjutsu são quase tão boas quanto as da sua mãe. E é óbvio que ela atualmente não deve ser tão habilidosa quanto a sua mãe, quanto a Korenai, pelo fato dela ser muito nova. Porém, a gente pode esperar que a genética do Sarutobi dê um impulso para que essa garotinha fique ainda mais forte. Mesclando as artes dos Sarutobis com o Genjutsu da Korenai, Taiyuya. Dentre os quatro membros do Quarteto do Som, a Taiyuya era a única que usava o som como fonte de poder. E esse poder vinha por meio do Genjutsu emitido pelo som da sua flauta demoníaca. Dentre as inúmeras habilidades que essa flauta lhe concede, a que mais se destaca é o Genjutsu emanado pelo som que ela reproduz. Com a sua técnica, a flauta demoníaca correntes ilusórias de som. Ela se torna capaz de transmitir o Genjutsu para qualquer pessoa que estiver ouvindo o som da sua flauta. A partir do momento em que alguém cai nesse Genjutsu, ela cria ilusões das mais insanas possíveis na mente do seu oponente. No caso do Shikamaru, ela conseguiu fazer ele ficar imóvel como se estivesse amarrado por algumas cordas. Logo após isso, ela fez ele ter a sensação de ter a sua pele derretendo aos poucos. Algo bem estranho, eu que não queria passar por isso, hein? Isso, consequentemente, iria fazer o Shikamaru morrer devido àqueles danos psicológicos nele. No fim, ele só conseguiu se livrar do Genjutsu dela após quebrar o próprio dedo, provando que é necessário tomar tais medidas para ser livre desse Jutsu super poderoso. Enfim, galera, mesmo sendo uma shinobi que perdeu para o Shikamaru e para a Temari quando ainda eram crianças, a Tayuya foi uma das grandes usuárias de Genjutsu em toda a obra. Gengetsu Hozuki O segundo Mizukage foi um dos ninjas mais fortes da sua época. Devido ao seu incrível manejo com ilusões que fazem o adversário se confundir no meio de batalha. Para usar tais técnicas, ele invoca um marisco gigante, que exala uma névoa ao redor do ambiente para produzir ilusões e miragens na mente dos adversários. As miragens que ele utiliza são de si mesmo e de seu marisco, fazendo o adversário se confundir no meio de batalha por não conseguir atacar o verdadeiro Gengetsu. Segundo o segundo Tsuchikage, a única forma de parar essas miragens é destruindo o verdadeiro marisco. Mas é aí que está o problema né galera? Já que ele produz diversas miragens perfeitas do marisco, é quase impossível de achar o corpo verdadeiro. A eficiência desse Jutsu é tão grande que no meio da 4ª Grande Guerra Ninja, nem mesmo Shunin e Genin estavam conseguindo pará-la. E olha que o Gengetsu estava a todo instante dando dicas e mostrando o que eles deviam fazer para evitar o seu Genjutsu. Então uma coisa é fato, esse cara foi um dos principais usuários de Genjutsu da obra. Fuka, Saku e Shiba. Esses são os dois sábios sapos do Monte Myobô. Eles possuem um dos Genjutsus mais poderosos que já vimos até agora no universo de Naruto. O principal Genjutsu do seu arsenal é a ilusão demoníaca, confronto de canto de sapo. Esse é um Genjutsu ativado a partir do canto dos sapos, que ativam de forma instantânea na mente do usuário que escuta o canto deles. Não importa quantas pessoas ouçam, qualquer um que escutar a melodia deles será atacado pelo Genjutsu. Assim que eles conectam o Genjutsu com o adversário, eles são aprisionados em um mundo cercado por 4 sapos gigantes. Dentro desse mundo, desse Genjutsu, os alvos são cercados por todos os lados pelos sapos, enquanto estão aprisionados dentro de uma barreira com a aparência de um cubo de água. Já no mundo real, eles ficam paralisados e resta ao usuário acabar com eles assim que saíram do Genjutsu. Nessa técnica é tão absurda que fez o Jirai e os sapos derrotarem 3 caminhos no pen, algo que mostra o quão incrível é essa técnica. Obito Uchiha Todos os Uchiha ganham a capacidade de utilizar Genjutsu devido aos poderes do Sharingan, que já vem com grandes técnicas ilusórias. No caso do Obito, ele dificilmente usava técnicas ilusórias. Talvez isso acontece pelo fato de que ele era muito dependente de seu Kamui e preferia não utilizar de outras técnicas. Porém, quando ele teve que usar um Genjutsu, o Obito se mostrou impecável. A primeira vez que vimos ele usar foi quando teve que controlar a raposa de nove caudas, pois por possuir uma Gengel Sharigan, ele tinha a capacidade de controlar a besta. Outra vez que ele provou ser ótimo usuário foi quando teve que controlar o Yagora, o quarto Mizukage. Seu poder de manipulação e controle foram tão grandes que ele conseguiu passar anos controlando as ações do Mizukage. Tanto é que a Vila da Névoa ficou conhecida pelo nome de Névoa Sangrenta devido às crueldades do Yagora. Só que na verdade, era o Obito quem manipulava todas as ações do Yagora. Olha só o poder do Genjutsu, galera. Poder manipular uma nação inteira. Outro momento que ele provou ser um ótimo usuário foi quando teve que lutar contra a Conan. Nesse momento, nesse caso, ele usou os poderes do Izanagi para se livrar das explosões da Conan. Ou seja, o Obito era um ótimo usuário de Genjutsu. Porém, ele dificilmente usava essa técnica, porque o seu Kamun já era o suficiente para dar conta do recado. Sasuke Ujiha O Sasuke também é um dos melhores usuários de Genjutsu que esse mundo tem para oferecer. Desde cedo, ele sempre estava treinando constantemente o seu Sharingan para a sua tão esperada vingança contra o Itachi. Por isso, é provável que ao longo de seus três anos de treino com o Orochimaru, ele tinha otimizado muito as técnicas de Genjutsu. E isso ficou comprovado na sua luta contra o Itachi. Onde o Sasuke provou que seu Genjutsu estava em um nível que podia se equiparar ao do Itachi, ou chegar muito próximo. Já na sua reunião contra os 5 Kages, o Sasuke conseguiu colocar um dos guarda-costas do Haikage em um Genjutsu, que fez ele ficar totalmente imóvel. E na 4ª Grande Guerra Ninja, ele mostrou um dos maiores feitos de Genjutsu em toda a obra. Onde ele simplesmente colocou todas as 9 Bijus em um Genjutsu para controlar suas ações. Por isso, fica claro que o menino Sasuke é tão forte com o Genjutsu, que fica facilmente entre os ninjas mais habilidosos nessa área. Madara Uchiha Assim como o Obito, o Madara usou pouquíssimas técnicas de Genjutsu ao longo da obra. Isso acontece porque o cara já é muito forte e tem uma gama imensa de poderes para utilizar. Porém, houve algumas vezes em que ele provou que o Genjutsu é um dos seus pontos mais fortes. Primeiro que na sua luta contra o Hashirama, ele mostrou ser capaz de usar os poderes do Izanagi para enganar a morte. Inclusive nessa luta, ele colocou a própria Kurama em um Genjutsu para que ela lutasse ao seu lado. Sério né galera, o cara colocou até uma armadura de Suzano nela. E ainda fez o que quisesse com a Kurama. Já durante sua luta contra os 5 Kages, ele usou rapidamente um Genjutsu para acabar com o Haikage. Nesse caso, ele simplesmente olhou nos olhos dele e fez o Haikage cair por causa do seu Genjutsu. Olha só galera, e olha que o Haikage é um cara cascabrosa. O Madara tem tanto poder que quiser galera, ele tem o poder que ele quiser. Ele pode virar para inimigo e falar, você quer com Genjutsu ou sem Genjutsu? Ele brinca com os inimigos mesmo. Além disso, o Madara foi capaz de usar o Genjutsu mais poderoso de todos. O Tsukuyomi Infinito. Que colocou todos em um sonho e conseguiria drenar o chakra de todos por meio da árvore divina. Com isso, ele acabaria com o mundo. Usando apenas esse Genjutsu lendário. Sem dúvidas, esse é o cara que mais usou Genjutsu ao longo da obra. Sério né galera? Quando o assunto é Genjutsu, o Itachi simplesmente dispensa comentários. É o primeiro que vem na nossa mente. Já na primeira vez que ele apareceu na obra, o Itachi já chegou com os dois pés na porta. E mostrou a técnica de Genjutsu mais forte que tinha aparecido até o momento. No caso, ele mostrou o Tsukuyomi. Um Genjutsu único do Itachi que lhe permite criar um universo controlado por ele mesmo na mente do seu adversário. Nesse universo, o Itachi controla o espaço-tempo. O que acaba fazendo ele se tornar um deus nesse mundo que ele cria na mente do adversário. Ele usou essa técnica duas vezes. A primeira é com o Sasuke. Onde ele fez o seu irmão rever centenas de vezes a morte dos seus pais. Já a segunda vez foi contra o Kakashi. Que sofreu de um modo absurdo quando Itachi atacou o Tsukuyomi nele. Nessa ocasião, o Itachi aprendeu ele por três dias exatos em um mundo onde o Kakashi era torturado a cada instante. Ele ficou pendurado em uma estaca enquanto diversos clones do Itachi o golpearam simultaneamente. Sério galera, imagina a dor que é passar três dias inteiros nesse inferno. Mas além do Tsukuyomi, o Itachi também conseguia produzir inúmeras técnicas de Genjutsu. Como por exemplo, na vez em que ele controlou as ações do Kabuto para que ele desfizesse o Edo Tensei. Fora que ele também podia usar o Izanagi, uma outra técnica de Genjutsu que faz a vítima ficar em um loop infinito de eventos. Até desistir do caminho que escolheu para si mesmo. Já na luta contra o Sasuke, mesmo não lutando para matá-lo. O Itachi ainda encurralou bastante seu irmão apenas usando suas técnicas de ilusões. Que foram o suficiente para enganar o Sasuke em alguns momentos. Nessa luta foi Genjutsu para lá, Genjutsu para cá. Eu fiquei perdidinho galera. Shisui Uchiha Sem sobra de dúvidas, a gente tem que colocar o Shisui e o Itachi no maior posto de usuários de Genjutsu em toda a obra. Porque esse carinha chamado Shisui foi abençoado pelos deuses Uchiha. Com um dos Mangekei Osharingans mais fortes de toda a obra. Pois ele tinha em posse dos seus olhos o Koto Amatsukami. O poder que fazia dele o melhor usuário de Genjutsu em sua época. A principal habilidade do Koto Amatsukami é que ela fornece ao Shisui a capacidade de manipular a sua vítima sem que ela perceba. Por exemplo, quando o Danzo conseguiu tomar posse desse Jutsu, ele estava manipulando o Mifune para que ele o nomeasse como Capitão da Aliança Ninja. E olha que ele estava conseguindo fazer isso sem que o próprio Mifune percebesse. Teve até um momento em que o próprio Shisui indicou a possibilidade de manipular todo o Clão Tia para que eles desistissem de atacar a Vila da Folha. E além disso, você sabia que o Koto Amatsukami consegue superar até mesmo o controle do Edo Tensei? Isso mesmo galera. Afinal, vocês se lembram que o Itachi conseguiu se livrar do Edo Tensei né? Pois bem, isso aconteceu graças aos poderes do Shisui, aos poderes do Koto Amatsukami que estava com o Itachi. Isso aconteceu porque antes de morrer, o Itachi colocou um corvo com o olho do Shisui dentro do Naruto. E então ele deu ordem para o corvo. No momento em que Konoha estivesse correndo perigo, o corvo deveria usar o poder do Koto Amatsukami. Assim para manipular algum Uchiha para que lutasse a favor de Konoha. Isso tudo foi projetado pelo Itachi com o intuito de fazer o Sasuke lutar pelo bem de Konoha. Caso ele tentasse destruir a Vila. Mas por ironia do destino, esse Genjutsu não foi para o Sasuke. Mas sim para o próprio Itachi quando foi revivido com o Edo Tensei. E por estar sendo controlado pelo Kabuto para destruir os ninjas da folha. O corvo foi acionado para colocar o Itachi em um Genjutsu que fizesse ele lutar pelo bem de Konoha. Ou seja, isso prova que os olhos do Shisui superam até mesmo o controle do Edo Tensei. Kaguya Otsutsuki. Através do seu Hinesharigan, a Kaguya foi capaz de colocar o mundo inteiro sobre um Genjutsu. Aqueles pegos pelo Deskuyama Infinito são escravizados em um mundo de sonhos, enquanto seu chakra é drenado. Este é o Genjutsu mais poderoso de todos. E só pode ser evitado por um usuário do Hinegan. Que ainda precisa do chakra de todas as nove bijus para poder libertar todas as outras pessoas. Essa foi a única vez que a Kaguya demonstrou uma técnica de Genjutsu. Mas isso certeza que indica que ela é capaz de fazer muitas outras técnicas de Genjutsu. Afinal, ela pode usar o Deskuyama Infinito à vontade para colocar o mundo inteiro em Genjutsu. E caso ninguém do mundo tenha um Suzano para repelir a luz do Deskuyama, pode ter certeza que ela teria capacidade de controlar o planeta inteiro e por fim nos seus planos. Dentre todos esses que mostramos no vídeo, qual você acha o mais forte? O Genjutsu mais poderoso e o usuário mais poderoso? Comenta aqui embaixo. Vocês perceberam que na lista o Clão Tia domina. Tem vários deles. Na nossa loja, além dessa camiseta do Itachi, também temos uma camiseta do Clão Tia. Então já clica no primeiro link dos comentários e garanta a sua. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho